Oi gente, bom dia, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje pro canal e começando de uma forma diferente né, com essa cara aqui de louca Hoje é aniversário da Kaori e a gente vai sair pra comemorar, fazer bastante coisa Então hoje, como é um dia especial, resolvi vir aqui sem make de pijama mesmo, acabado de acordar pra começar esse vídeo E mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês, espero que vocês gostem E é isso, acompanha aí Faloui 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 pessoal, fala Oi gente Por que foi que tá latindo aí rapazinho Ae Aí... O Mau está viciado nesse jogo! Olha que da hora! Errou? Ai que gachinha, mamãe! Olha esse chicanos todo! Olha esse chicanos todo! Que lindo! Esse cachorro cresceu demais, Jesus. Não cresceu, não. É bebê. O que foi? O que foi? Mamãe não deixa você em paz, é? E esse rabinho balançando, hein, Whisky? Gente, tô atrasada, Jesus amado. Consegui secar meu cabelo em 10 minutos? Isso é recorde. A chapinha que eu uso, gente, é essa daqui da Salonia. Rosinha. E ela chega até 230 graus, eu gosto bastante dela, porque por ela ser redondinha aqui, então dá pra fazer cacho também, então é bem útil. Então eu vou dar uma passadinha no cabelo, só pra tirar um pouquinho do volume. Que, ó, meu cabelo sem chapinha ele é assim, só que eu acho ele muito volumoso, sabe? Então daí eu passo a chapinha pra dar uma diminuída, né, no volume. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pra coadinar da... Tudo! Como é que é? É! É pica! É pica! É uma forção de pica! É hora! É hora! É hora! Faz um pedido Já desejou emprego novo pra gente? Como não! Pois é, né? Sem álcool É sem álcool Que amei! Né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Os dois bonequinhos devem. Tá andando até assim daqui a pouco, né? Pior. tô acertada tá vendo? Chegou a ver tá vendo? Tá vendo? Esse já tá vendoesome. würdem�� cheesecake kramp tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? Oh, 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 oh Não tenha medo Não vai cair Só vai despencar, imagina Nem brinca, pelo amor de Deus O cara não para, né? Olha que louco Cold, I don't wanna go outside Doesn't matter, cause I'm cold inside Well, whoa, whoa, whoa I said, let's go Whoa, whoa, whoa I said, let's go Hold on tight, we won't ride It's just thunder and thunder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Saímos lá do prédio, lá do Nagoya TV Tower. Prédio, torre, mesma coisa. É assim. E agora a gente tá indo lá no... qual que é o nome? Oasis. 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 Como? Não sei. Como que fala, Lala? Oasis? Oasis. Oasis? Oasis, ou asis? Não, você olha oasis. Oasis. Oasis? Isso. aspiras Oasis 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.